Mantenha o nosso espírito escurtido, social e... Chega com o corpo quente, coloca a mangelo, como eu machuquei o adutor, coloca a mangelo na doutora. É chato, às vezes você tem que, às vezes, ficar 20, 30 minutos deitado, tomando choque, e também é chato. E a rotina também é chata. É cedo, é tarde, não tem descanso, final de semana, carnaval praticamente, eu vim aqui cedo e a tarde, não tive carnaval. Mas o jogador tem que passar por isso, não é a profissão, e a gente tem que fazer com muito bem feito. Quando acontece esse tipo de contusão, a gente fica chateado, ainda mais comigo, que sou um jogador que gosta de trabalhar, posso estar no meio dos jogadores, naquele ritmo de jogos, e vem uma contusão dessa atrapalha tudo. Graças a Deus, hoje fiz o último trabalho com a parte física, espero que amanhã eu possa estar liberado para fazer o coletivo. Então, a felicidade sempre volta, e é sempre bom estar com os companheiros de novo. Aqui tem muitos jogadores que é brincadão, e o ambiente de futebol, manter essas brincadeiras, é sempre bom, porque é uma rotina desgastante, concentração, às vezes você tem um ambiente ruim, um ou outro não gosta de concentração, mas é que está bem diferente, está um clima leve, você vê que todo mundo vai para a concentração, é divertido, às vezes pega uma viagem longe, como a gente foi para a Baladá, e tem aquela descontação, um gozando que colocou o filme errado, então está um ambiente muito bom.